Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que você tem é Deus e você com Deus é a maioria sempre. Creia, você com Deus é a maioria sempre. Tem vitórias de Deus para você, por pior que seja o momento, por maior que seja a tribulação. Creia, não tenha medo, siga em frente, avance, que Deus tem bênçãos para você.